Gente, hoje eu estou aqui junto com o Kawan Oi, gente! E hoje estamos aqui no Roblox, gente, com vários inscritos Porque vamos jogar Living Doll, gente Aqui as bonecas reais, gente, que vão matar, gente Então já deixa o seu like, se inscreva no canal E um grande beijo a todos os inscritos que estão aqui, gente Porque provavelmente nem todos vão conseguir ir com a gente Mas é isso, um beijo a todo mundo que apareceu aqui E bora lá, amigo? Vamos Gente, olha aqui, estamos aqui com um homem mexendo numa boneca, olha Estou com medo já, hein? Já estou com medo Eu, hein? Que joguei strut Para, amigo Gente, agora a questão é Será que são pessoas reais que ele transformou em boneca Ou são bonecas que têm pessoas reais? Vidas reais Vidas reais, é Será que são as bonecas ou são pessoas reais? Não sei, gente, vamos lá, ó O Raid está falando Disse que esta loja é ocupada por artesão de boneca chamado Sir Ham Senhor Bram Desculpa Ele transformou humanos reais em bonecas, credo Ele é um cão Literalmente Vamos lá, gente Vamos começar aqui, ó Recebemos algumas informações da equipe anterior Galerinha, estou com medo, hein? O quarto do Senhor Bram está na fábrica bem atrás do prédio, credo Primeiro, você tem que coletar 15 chaves Então você as coloca na mesa Ao coletar chaves, você precisa ter cuidado Cuidado O Senhor Bram lançou uma boneca viva para nos perseguir Boa sorte, oficial Olha Oficial Oficial Você está achando o quê? Que eu sou poucas ideias? Aquele Deixa ele que ele é oficial Vamos lá, amigo Começou Tem que ir atrás, então, de 15... É... 15 chaves O H é um botão tão... Ô, gente, ó Aqui tem uns inscritos com a gente E um detalhe São 15 chaves para a gente achar E ali do lado tem um H Que provavelmente a gente vai ter que se transformar, né? Para o bicho não matar nós O H é tão assim, um botão tão... Eu estou com medo de eu dar de cara com ele Se eu der de cara com essa boneca aqui agora... Eu achei alguma coisa Eu vou me tremer todinho, menina, para Eu estou me tremendo Estou todo me tremendo Pai, eu estou me tremendo bem aqui Cheguei passando mal na igreja Tive várias coisinhas Ai, que susto, amigo Vocês aqui... Ó, eu peguei não sei quantas chaves Ué, ué, ué Eu morri Eu peguei preso na cara Ai, mulher Como é que revir? Não sei se dá para reviver? Eu virei aqui, ó Estou aqui de ursinho Gente do céu Falta três chaves Será que quando as pessoas vai lá em cima e coloca Aparece já? Gente, tinha uma chave aqui do lado do negócio O povo não viu Que povo india, ó Eu vou lá em cima Ui, menina A boneca aqui, diabo Falta só uma chave, eu acho Ai, eu acho que eu peguei Com essa Mas falta uma chave Falta três, mulher Isso aqui uma chave, tá doido ali em cima Meu Deus Ah, mas estava 12 faz tempo Ai, agora falta uma Ah, é porque tem que botar na mesa? Tem Ah Eu botei já Não, mas é Quando eu coloco, coloca de todo mundo Ah, é? É Ah, tá É coletivo, vamos Ah, por isso que a minha não demorou para aparecer Que eu tinha colocado Falta uma Eu acho que está lá no começo Esse povo não enxerga Mas eu não vou julgar Porque eu também não enxergo Aqueles Realmente tinha uma chave ali do lado Não é mesmo, ninguém viu Gente, eu vou botar som Vai lá saber, né? A minha não tá muito alta Botei um só Pra dar um gostinho Bora lá, galera Era pra ser por aqui Mas eu não sei Eu tô seguindo o Kawha, gente Vamos, vamos que vamos Eu sei de tudo Se a boneca estiver aqui perto da gente É pra estar dentro de uma dessas caixas, então Será que dá pra abrir? Não, é só estar aberta Eu acho E aqui, vocês já vieram aqui? Ah, aqui não dá pra entrar Eu tava tentando E agora? E agora? Ai, a pessoa coletou Colocou Coletou Vai, vai lá Vai lá em cima A boneca A boneca Como é que abre? Menino, bota a chave A pessoa coletou Mulher, falta uma chave Ainda falta uma Uai, mas o que a pessoa coletou? Não era uma chave? Meu nome é Ricordi Eu tô de ursinho Porque ela tava aqui embaixo Ai, é em cima Vê se não tá em cima Deus do céu, gente Meu Deus do céu Tô me tremendo todinho Não tem nada aqui Aqui, ó Aí, menino Amei Ah, foi Ai, graças a Deus, gente Senão eu já ia me tremer Aham Sei E é que eu vim aqui duas vezes E agora? O que nós tem que fazer? Noitinho acabou Você recebe 50 moedas e 10 gemas Não tem ninguém aqui E agora? Será que não tem ninguém? Eu tô com medo de levar jumpscare Ai Ai, eu tô com medo Amigo Tô com medo das boneca Boneca Completo Completo Eu falo boneca E você fala completo Tá certinho Não, a gente não vai estar lá em 2020 Ih, 23 segundos Eu li 200 e pouco também 19 segundos Gente Vai começar outra noite Vamos lá esperar Gente, noite 2 Bora que bora que bora O choro dura uma noite E mais alegria Ela Eita, meus amores Ele tá fazendo mais uma boneca Esse cão Ah, que é uma feia Ok E as bonecas é mais feia ainda Ai, amigo Porra Eu fiquei com medo O Gente, parece O Janku Mulher, as armas vai bater em nós Tô brincando Armes Eu amo o Janku Aqui Aqui a Lisa do Blackpink A Lisa do Preto e Rosa Ô gente Esses aqui Parece ser do bem Só queremos pedir sua ajuda Ah, eles querem ajuda? Quer ajuda? Nós queremos que você Hum Que você o que? Que isso? Ai Eu me tremo todinho com esse jogo Ai, o Janku e a Lisa O que? Ele adicionou outra boneca viva Ó, não Eles trancaram As bonecas boas No quarto do Sr. Bram Tadinho do Sr. Bram Isso não é bom Devemos nos retirar Agora são dois bonecos Da loja primeiro Então são dois bonecos agora Se lascamos Ih, tá aparecendo Rainbow Friends A partir das informações obtidas Eles acorrentaram O quarto do Sr. Bram Bram Sr. Bram Precisamos de alguns pedaços Alguns pedaços de ferro Para fazer Um alicate Que posso cortar a corrente Ih, agora vai ter que ir atrás De Pé Pedaço de coisa Pé Pedaço de coisa Fala mulher Para de vomitar Para de vomitar Eu já não achei nenhum, tá? Já vou falando Que eu sou cego Se tiver aqui Eu já passei É Tem alguém vindo comigo? Não tem Os inscritos foi tudo com o Kawan Ótimo Deu morrer Follow me, follow me Eu abri a queda de encontro com uma boneca Que eu falei Ai, tem uma Lisa aqui O Jungkook Tá aqui comigo A menina A Lisa Menina O Jungkook Passando ali Os dois passaram Pra lá É agora que eu corro Gente Achei ferro Eu vou colocando lá em cima Ah não, já estão lá já Vai bichinha Vai inscrita Alexia, mulher Alexia, Tamira Coloca aí Ela colocou? Acho que ela colocou São cinco Tem outra coisa aqui Que isso? Achei um papel Ele irá persegui-lo Ou pegá-lo Se ele te ver Ele não será capaz de pegá-lo Se você fingir ser uma boneca Ou estiver em zona segura Achei ferro Gente Vamos almoçar Solomar 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 Gente, é agora Olha lá A Lisa Mulher não foi chamando eles de Lisa Junko Gente Tem alguma coisa brilhando Eu peguei Aqui deve ter também E essa seta O que? Onde? A Parade Ai, aqui Aqui, Lisa Achei um negócio Ai, que susto Estão os três Ele vai te perseguir Ah, você já veio aqui Não veio? Não, esse papel Estava lá em cima Quando eu peguei Presta Me abrir mais potes Já olhou nesses armários Já Estou aqui Para ver se tem alguma coisa Mas acho que não Gente, nós não achamos nada Solomar 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 Meu Deus Vou olhar aqui nesse corredor Deus não acaba Deus vai guia E se acabou E nós não foi lá 7 de 10 ainda Mas aí o povo foi lá Já atualizar Ai, o Junko Ai Eu vou lá olhar O Junko Junko Tô indo Gente, tô indo de ursinho Atrás do Kaoli Pode Pode ir mais a coisa Eles não estão mais aqui não Falta um Falta uma Eu acho que é para estar por aqui Não é possível Aqui não vai liberar nunca não Para nós Jamais Que susto Eu escutei você batendo aí Na sua coisa Achei que era no jogo Alguém batendo no mapa Ai, o Junko Aqui, ó Junko Tá no mapa Aonde? Ah, lá, ó Aqui no banco A gente passou aqui agora Coloca, Junko Vou lá Colocar Vou lá Colocar Junko Tá aqui Vai, bichinha Junko E a Lida Tão indo para aí Para o meio Entram, foi Ai, graças a Deus A noite acabou Acabou Você recebe 100 moedas E 15 gemas Não tem ninguém Aqui, quer ver de novo? Aí vai Que horror Que horror, gente Credo Me, termito Junko Agora Oh, não Os bonecos Prendimos 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 A pobre da Liza É porque a outra É a Liza Essa é a Liza É E o outro É o JK Esse aí É o Junko Gente, bora Para a próxima Noite 3 Galerita Agora vamos arrasar A música Bem Vem da loja De bonecas Vivas Espero que goste Desse lugar Ho, 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 ho Você está procurando Por essas Três bonecas? Ah, ele está falando Dali Se sim Eu Os Protegi No meu lugar secreto Se você quiser Recuperá-los Procure Meu lugar secreto Até encontrá-lo Então não vai ter que Mas nesta noite Você terá que lidar Com esse novo guarda Ai, meu Deus É um urso gigante Que guarda Amigo do céu Olha o japonês, hein Calma Mas não é Gente Instrução central E agora? Vamos lá De acordo com o centro Toda boneca viva Tem um guia Toda boneca viva Sempre aparece Isso significa Que o senhor boneco Gong Gong Não sei o que Não sei o que Mas parece que o guia Foi adulterado E dividido em sessões Pelo senhor Bran Sua tarefa É encontrar as peças Do guia Ah, que ótimo Arrasou Mas você tem que ter cuidado Como você se move Credo É agora que nós morre, migo Bora Tem que achar as peças Não vai morrer Não, vai morrer você Migo, você viu O japonêsinho Que vai agora atrás de nós Ai, meu Deus Parece que vamos atrás dele Aqui, ó Aqui, ó A peça Mentira Não é não, é Peguei Ah, arrasou Ele vai bem devagar Sim Mas vai também Migo Para de se mover Não se move Não se move Eu acho que Mesmo que se for urso Você tem que ficar parado De mover Ele vê Só se for isso Porque os outros Não vão ver, não Amigo Ele sabe Ai, mano Para de se mover Bichinho Deus Deus Vem guia Viagem marcada Só com a Ida Ai, tô adorando O povo tudo de ursinho Aqui De, tipo As pouquinhas Ai, que fofinho Menina, tá voltando Sophie, mulher A Sophie morreu Ela não parou Para virar urso Não, Manoel Ah, Jungkook Que? O Jungkook tá aí também? Tá aqui no meio Eu tô parado aqui Assistindo O Jungkook e a Lisa Ai, passei aqui agora O meu medo é aquele véio Mulher Olha, tem uma inscrita lá na frente Bem plena Sem nada, ó Sem ursinho Sem nada O diabo, ela Ai, gente Eu tô mal Não sei o que eu faço Da vida Ô, gente Cadê as partes? Só pegaram uma, é Já que eu peguei Meu Deus do céu Quanta humilhação Ai, a Lisa Ai, meu Deus Putz Grilla Janko, janko É, só tem um Só Gente, isso aqui Tá hardcore Tá hardcore não, meu amor Esse povo não vai vencer de nós Às vezes não Bora Tem 5 segundos pra poder Eu virar o sino Oxi, tem que abrir aqui ainda Aqui, ó E não, menina Aqui, ó Brasou O véio Tem Tem que ficar parado, menino Tá, você esquece que com ele Tem que ficar parado Ele tá de bosta Ele é cego, é Ele não tem olho nas costas Eu sabia que você ia falar isso Ai, eu passo mal com o calor Ai, gente, eu não aguento O prazer, pai, ele não tem olho nas costas Lave o Janko Passa de olho Gente, mas não dá pra vasculhar nada Que todo lugar que você vai Esse véio tá atrás E o Janko realiza? Não, o Janko realiza é só ir de ursinho Agora o véio, você não pode nem andar de urso Esse véio fica atormentando O véio nojento Olha, ele tá ali piscando no mapa Achei, peguei Ó, tá aí, galera Ó, tem ursinho lá em cima já Vai, galerinha linda Do meu coração, arrasaram Esse povo é incrível Esse povo é mais que tem ninguém A noite 3 acabou Quantas noites tem isso aqui? Milhões É ele Agora Olha ele O que aconteceu? Ah, ele tava posturado de UIP Minha cabeça tá tão tonta Lamentamos Mas tivemos que acertar Antes de podermos te pegar de volta Mas deu uma cabeçada nele O que? Eu virei mal antes? Sim, meu amor O Brown foi longe demais Devemos detê-lo imediatamente E agora? Agora show Sim, você está certo Mas agora temos que salvar as outras bonecas Ai, ainda tem isso, é Você conhece o lugar secreto do Sr. Brown? Sr. Brown? Sim Oi Lembro-me Muito bem do lugar A entrada é na área do banheiro É lá nos banheiros Ótimo Vamos lá salvar as outras bonecas Olha Deus amado, gente Nunca acaba isso aqui, não Completo Acabou, é? Ah Ah, não Não Noite 4 Vai começar Olha, né Vai começar daqui Agora Do quarto? Do Ray, gente Vamos esperar Noite 4, galera Olha lá A entrada secreta É no banheiro Hi, bitch Mulher É mãe do nada Gente A entrada secreta do homem Eu estou com medo de ir lá Silêncio Vai dar merda Viemos pra te salvar Quer ver? Vai dar merda Não vamos morrer Antes Termine o tempo Ai, migo Clica, clica Legal, conseguimos Salvamos a Lalisa Salvamos a Lalisa Só mais um Eita, meu Deus, gente Depois disso Podemos escapar Imediatamente Deste lugar Abaixa, mulher E vem Ai, meu Deus Calma Oi Ó, não Não abriu Não Eu sabia Esse é o Sr. Bran Todos corram A Lalisa correu O Jungkook Ficou pra trás Olha lá A Lisa veio O menino não A Lisa é mais inteligente, amor Devemos sair daqui Agora Mas e o Jungkook Temos que salvá-lo primeiro Meu Deus Agora devemos voltar Para a delegacia Meu Deus Vamos voltar Para resgatar Bu Depois De fazer um novo plano Mulher Vai deixar o Jungkook Para trás, é Não Eu queria trocar Então a Lisa Pelo Jungkook Ei, mulher Então você tem que Sair deste lugar Conosco Você achou Que eu deixaria Você escapar Tão facilmente Hoje a gente Não acaba mais não Isso aqui é Fechei a porta De entrada Na sala Da loja Ah, então Choca Se você ainda quiser Tentar sair Deste lugar Você pode usar Esta porta Mas eu Quebrei a chave Em pedaços Olha que cão Ele é o diabo Ele Olha lá Encontre essas peças Chave Até você obtê-las Muahaha Muahaha O Jungkook Mulher Ficou lá Gente, lá E vai nós Se lascar de novo Entendeu? Eita Que começou já Olha Abriu aqui H Que a Lisa Tá vindo A Lisa A Lisa Tá aqui embaixo Ai meu Deus Lá na Lisa Tem os quatro Agora Como é Não 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 São um dos três São dois Só Ai Não tem o Hong Kong Não Não Porque ele já Tá Ele já Tá Acurado Então Vou virar o Su Não Tem que Precisar Tá Eu acho que não tem ele Porque não faz sentido Né Salvou o homem É Tem que achar Pega a chave Eu tô procurando Hi Hello Ó Ai eu sempre confundo isso aqui com coisa Aqui amigo você passou por uma e não viu Ai você viu Eu fiz Eu peguei Ai você viu Só tem vivo eu e você e outro menino e dois meninos quer dizer Credo É bem pequeno viu amigo As peças Então fica de olho É bem pequenininho Pra passar reto Ai eu não enxergo Digo logo Pois é Aqui achei É pequenininho não é Bem miudinho Só fui pro carro do brilho Vou até dar outra revisada Vamos olhar no banheiro Ai não Os armários Olha aí nesse aí Tô olhando não tem nada não Aqui ó É o papel Olha o sono do K1 Ok Ai que susto Eu vi a bichinha Ai a Lisa tá aqui Faltando Ai Lisa mulher Lisa do preto rosa Faltam 3 Faltam 3 Faltam 3 Procurando essas mesmas aqui de fora Porque da outra vez tinha uma chave aqui É por aqui mesmo Tem que tá Se não não me chamo de A Ai meu Deus Ai meu pai amado Ah é estranho As vezes ela não pega Amigo O Jungkook Amigo do céu Vou viver Vou gastar dinheiro não Ah é um osso Que susto Meu Deus Por um instante Eu gelei Esqueci que quem matava Era o Jungkook E a Lisa Mulher e agora Rosário Mulher e agora Nós vamos ter Será que não tá aberto? O menino Tá aberto Amigo Aqui no banheiro A coisa do homem Deve tá lá embaixo Onde é o banheiro? É Lá atrás Deixa eu ver Meu Deus Não acaba não Deixa eu ver Não acaba não né Não quer nem saber Eu vou Eu morrer Olha a luz Assim Miss Espera a Carrie Também Ui Amigo Amigo O que é lá O que é lá Eu morri pro bichão Eu fui lá embaixo Bichão Eu não lembro Amigo Dá pra entrar aqui No quarto Aqui de cima Mulher Deve tá aqui Em cima Ah tá não Mulher Cadê essas partes Gente Quero que eu Achar Eu volto com vocês Galera Estou aqui E eu descobri Que se você ficar no armário Ele não vê Cadê amigo Ele tá Ele tá descendo Ele tá descendo Lá embaixo Vem 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 pra cá Volta Vai pro primeiro armário Ai meu Deus Eu me disse A hora de ir Que eu não sei não Eu tô aqui Eu tô aqui fora Eu tô aqui já Eu já tô aqui Ai Ai Pega Vai lá na mesa Na mesa Vai na mesa Vai lá na mesa Mulher Ai Ai Eu coletei Já unificou Agora como é que eu vou sair daqui Não E agora tem que esperar Não Ai demônio Fugir Vem Meti o pé É aqui Abre Sophie Abriram Abriram gente Meu Deus O que que é isso A noite 4 acabou Eles escaparam Vocês dois Preparem-se imediatamente É um curleza Se prepara Tenho certeza Que eles voltarão Devemos ir para outro Esconderijo Ai meu Deus Gente Não acaba mais não Galera E agora Acaba nunca Continuar Será que vai ter A continuação Depois gente Acabou 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 Chapter 2 Em breve Ficou Janku Do bem Para trás Lembra É isso Gente Eu amei Adorei Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito Um grande beijo a todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 gente Tchau 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 Tchau